Fala galera, Ronaldo Rossi aqui. Ficando feliz ali? Esse é o Cerveja 1 Minuto aqui da Cervejoteca, o lugar mais legal do mundo. Todo dia, 11 horas também, um vídeo novo. Tá chegando agora? Se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa o sininho, fortalece a amizade com seu irmão, é sempre muito importante. Cerveja base você conhece, já viu aqui várias coisas deles. Deles, deles, collab, deles, são sempre muito legais. Essa é uma sour com hortelã. Olha que legal. A mesma base da outra cervejinha que a gente já fez com morango. Não era morango? Sim. É, isso. Ainda bem que o Matheus lembra alguma coisa de vez em quando. Só que essa base é a mesma, só que aqui eu vou ter a ideia da adição do hortelã. Hortelã por si só é uma das ervas que a gente tem que já geram uma super refrescância. E bem utilizado fica incrível, fica um negócio realmente sensacional. Já tem gente brigando pelo meu copo que eu ainda nem cheirei, mas tá tudo certo. Eu vou cheirar. Já te dou, André. Calma. Tenha paciência. Tá agitado o dia hoje aqui? Os motocas não param de passar. Tudo meio complicado. O Matheus que tá meio calmo hoje, deve ter dormido bem hoje. Saúde. Ó. Pensa na proposta daquele drinquezinho. Você que gosta de um mojito. Manja mojito? Você gosta daquele drinquezinho que traz a hortelã um pouco mais... Com base, né? O sabor do que vem mais intenso é de fato a hortelã. Tá entregue aqui. Puta cerveja gostosa. E foge do óbvio. Por que que a gente tem? Tem aquele destaque normal. A fruta vermelha, todo mundo fez. Aqui você traz ele como principal destaque da cerveja. Olha o resto que também tá bem equilibrado. Dá a minha taça aqui. Dá a minha taça aqui. Ah, eu tomo no bico mesmo. Amanhã tem mais. Mais cerveja menos frescura. Valeu! Tchau!